Música Gente, aqui e o Lila Ela, ela, quem foi o juiz Que a Lila Música Isso é vendedor Isso Vamos pegar o vendedor Isso Isso é vendedor Deu mais respeito Nós estamos aí na correria, meu pai. Isso aí, já eu falei. O que é isso? Pode ser despejo, tá ligado? O que é isso? Pode ser despejo. O que é isso? Pode ser despejo. O que é isso? Pode ser despejo.